E aí, meus amigos tosadoras, minhas amigas tosadoras, como é que vocês estão? Vocês estão tudo bom, tudo legal, tudo maravilhoso, tudo incrível, tudo babadeiro? Tô aqui pra começar mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo muito diferente. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, dá o like nesse vídeo e comenta. E dá um dislike também se você quiser me xingar, é muito bom, tá bom? Se quiser dar um dislike também a gente... é, fazer o quê? Já que é pra dar alguma coisa? E aí, meus amigos tosadoras, minhas amigas tosadoras... Tô achando até estranho o negócio, porque eu tô já faz uns três dias, tô sentindo nem dor no ombro. Faz três dias que eu não sinto dor no ombro, vocês acreditam, meus amigos? E o tosador é uma coisa que fica em casa, mas não para de focar, né? Não para de pensar nos cachorros, nos clientes, tá entendendo? Aí meu cachorro aqui agora já pegou o brinquedo dele, porque o tosador é assim, né? O brinquedo já é reciclado, cachorro que não para de pular, eu tenho que prender na caixinha transporte. A caixinha que eu peguei lá no pet, Marilé, nem sabe. Não, até dei uma levantadinha aqui, porque a Aruna, que meu cachorro aqui, não para de brincar com essa garrafa pet. E faz um barulho que não tem necessidade. Não, que eu tava falando que o tosador, ele quer ficar em casa. Falando, não, vamos aproveitar a quarentena pra não pensar nos cachorros, né? Aí você já fica preocupado, você fala, será que deram remédio do Billy? Será que aplicaram o exadênio na mole? Será que desencravaram a unha do Tobias? A dona fala Tobias. É uma coisa assim que a gente fica pensando nos cachorros, você não consegue se livrar. Você não consegue, você fala assim, ah, vou ver um vídeo no YouTube mais à noite. Aí aparece só vídeo penteado do Shih Tzu. O Shih Tzu metido. O Shih Tzu se achando, entendeu? Só porque tem uma trança melhor que meu dedo do céu. Eu chamei minha mulher e falei, amor, deixa eu treinar um negócio aqui na tua cabeça, porque tá impossível ficar em casa. Tô precisando sentir a dor aqui no ombro. Muito tempo sem dor. É uma coisa que não tá dando pra aguentar. Não, aí minha mulher pegou e falou assim, amor, você pode lavar meu cabelo hoje? Porque ela fala que eu lavo bem o cabelo dela, né? Ela fala assim, ah, você lava muito bem o cabelo. Falei, ah, nem sei porquê. Aí eu peguei e fui lavar o cabelo dela. Aí eu acabei colocando a hidratação do condicionado do cachorro, que eu acabo pegando um pouquinho lá do pet pra experimentar em casa, né? Querendo não comprar de litro lá no pet, acaba compensando um pouquinho mais. Aí eu peguei e falei, não, vamos dar uma hidratação no seu cabelo. Você hidratei o cabelo dela. Ela adorou, achou incrível. Ela pediu pra comprar um litro só pra ela. Eu falei, amor, mas não é bem assim, que isso aqui é de cachorro, entendeu? Eu tô meio confuso do negócio. Até falei com a Marilha, mandei o WhatsApp pra ela. Daqui a pouco eu até vou chamar a Marilha ali, né? Pra ela poder dar a sua opinião, porque a Marilha também usa shampoo de cachorro. Você tem, ó, uma mamé miliana, né? Ana, assim, que não para mais. A Marilha, nossa senhora, a Marilha é a coisa que ela criou a utilização humana dos produtos do cachorro, tá entendendo? Nossa senhora, esses dias eu também peguei um perfume lá, o perfume que é da linha do caiaque. Parece cheia do caiaque do cachorro. Aí eu passei. Nossa, mas é uma fixação que ficou uns 15 dias, hein? Nossa, eu tomo uma boia, mas não saía. Aí a Marilha esse dia passou, que ela tava um pouco de fedor no sovaca. Aí ela falou, não, eu vou passar um de melancia aqui só pra ir embora. Antes ainda da coronavírus, antes, bem antes. Aí eu falei, passe. Nossa senhora, acho que até hoje, faz uns dois meses isso aí. O perfume tá uma fixação, dependendo da marca, eu vou te falar. Coisa boa. Uma coisa que eu tô até sentindo saudade lá do pet, entendeu? Porque lá tem uma lavanderia. Lavanderia que lava as falhas, lavanderia que é especializada. Aí você tem um acordo bom com eles, que eu pego e lavo o cachorro lá pra eles lá. Aí eu pego e faço uma parceria, pago só 25%, entendeu? Deu troco por banho. Mas enfim, vamos lá chamar a Marilha lá pra poder, pra nós poder conversar. Pera aí. Não, eu falei pra vocês que ia chamar a Marilha, né? Acabei entrando. Nossa, meu dia é quente. Eu acho que já tá dando pra trocar já. Que, nossa, é um calor. Vai ligar aqui pra Marilha, só pra ver como é que ela tá aqui na quarentena. Falar pra ela que nós estamos fazendo vídeo. Pera aí que eu vou falar com ela aqui rapidinho. Só pra nós poder conversar aqui. Pera aí. Vamos ver se ela... Pera aí. Tá, chamou. Marilha! Que gritar lá no pet resolve, né? Mas gritar daqui não resolve. Ô, Marilha! Não? Ô, Marilha! Entendeu? Tudo bom? Como é que tá? Na quarentena, é? Tudo bem? Como é que tá as meninas, tudo? É que a Marilha tem três cachorros. Tem um husky adotado, sem pata. E tem dois piquineis. Um velho e outro sem orelha. Tudo adotado. A Marilha é assim. Eu tenho um coração. Tudo bom? Legal, Marilha. E a Vanessa, tá boa? Tá boa de ser trabalhado também. Pois é, Marilha. Não, eu tô... Acredito que eu tô sem... Tô com... Sem dor no ombro. É! Não, é. O carro deve estar sem bateria já. Nem tô saindo com o carro. Não, não. Não. Não, eu saí só fazer como? Pavózinha só? Não, pavó, né? Vó, senhora. É, pavó Petrina também. Saí fazer como? Mas tá tudo certo aqui. É! E seu Leopoldo, tá bom? Vizinho, tá bom? Não, tá bom. E o cachorrinho dele, tá bem? Morreu. É verdade. Virar latinha. É verdade, Marilé. Não, tô aqui fazendo vídeo aqui. Acabei ligando pra ver como é que tá as coisas. Né, Marilé? Não, falando mal de ser no vídeo, não, Marilé. Não falo mal, Marilé. Só falo o que acontece aqui. É sério, Marilé. A Letícia quer ter risada aqui até. É verdade. Não, se eu falar pra você, eu hidratei o cabelo da Letícia. Com o shampoo lá do Pet lá, com o condicionador, eu acredito. Não, deixei de molho cinco minutos a Letícia tremendo lá no banco, acredita? Não, foi... Não, só o cabelo só. Não tem muito pelo no corpo, só o cabelo só. Não, perto tem um pouco só. Não, mas a gente tira com a máquina de tosa lá, com a 30. Lâmina 30, passa tudo nas pernas dela, no meu peito, tudo. Tudo depilado. É, não, sim. Não, trouxe não. Só trouxe um pouco de shampoo do Pet. É verdade. Não, então tá bom, Marilé. Beijo. Quando acabar as quarentenas, nós se vê então. Tá bom? Então falou. Até mais. Tchau, Marilé. Ô, Marilé. Tchau. Não, Marilé é uma figura, Marilé fala da filha, fala dos cachorros, Marilé é uma coisa de louco. Não, Marilé é muito louca, Marilé. Nossa Senhora, não sei nem que eu tô fazendo mais essa quarentena. Nossa Senhora, eu tô onde eu estendi roupa, já lavei louço. Queria lavar meu cachorro, aquele lindo da pia lá da cozinha. Aí minha mulher ficou louca. Falou, não, vai lavar não. Falei, não, tá bom. Aí acabei não lavando. Mas tô aí, né? Tô aí esperando. Aí já assisti, nossa, todas as séries já. E é uma coisa assim que eu queria esquecer de cachorro, mas só aparece sugestão de cachorro também no Netflix. Só cara cancelando Netflix. Não, sugestão do YouTube de cachorro, tudo cachorro. A coisa de cachorro, eu falei, por que não aparece a tartaruga, aparece um negócio? Não, só cachorro. Uma coisa que, meu Deus do céu, um leão, é Marilé e eu, é só cachorro. É do 101 Dalmat, 101 Dalmat, 101 Dalmat. Pelo amor de Deus, é só cachorro que aparece, pra mim eu não aguento. Mas pelo amor de Deus, eu quero estar descansado também, né? Aí tem um vizinho aqui também que late o cachorro. Eu falei, parece que eu tô no pet shop também. Inclusive que agora também não tava latindo, porque se tivesse também, parece que eu tava no pet shop. Não, coisa que, nossa senhora. Mas é isso. Meus amigos que assistiram até aqui, eu quero primeiramente agradecer o crescimento de inscritos nesse canal. Essa semana eu tô tentando postar mais vídeos, aproveitando essa quarentena pra produzir mais conteúdo. Inclusive essa semana eu já postei mais um vídeo. Então não deixa de se inscrever nesse canal, seguir nas redes sociais, deixar o seu joinha nesse vídeo, deixar o seu comentário. Me fala o que que você tá fazendo nessa quarentena. Lembrando que no meio dessa semana, lá por terça ou quarta-feira, eu vou postar um vídeo novo de paródia. E seguem também os meus parceiros da página Vida de Tosador. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. E vamos tosar os cachorrinhos. E vamos tosar os cachorrinhos. Ai, ai. Essa quarentena tem que tá tudo bem, ó. Vou até dar uma mostrada aqui, ó. Deitadão, entendeu? Ali o brinquedo da Aruna, a coisa que tá sossegada, tá entendendo? Coisa boa, coisa boa, sossegadona, entendeu? Mas eu não tô aguentando, preciso sair, Mariléia. Ô, Mariléia! Olha o cachorrinho, meu Deus da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um gostoso, ele gosta...